Jesus Jesus, coloca tuas mãos em mim Bendita e sanguentadas Jagadas se abertam sobre mim Nesse momento Sinto-me Completamente sem forças Pra conseguir Carregando as minhas cruzes Eu preciso de ti Preciso da força e do poder De tuas mãos E sanguentadas sobre mim Reerga-me e cure-me agora Jesus, eu te peço por favor Misericórdia Estou desesperada Estou com muito medo Consola-me Coloque-me Tuas mãos ensanguentadas Misericórdia Fonte de misericórdia Deus, homem potente Realiza um milagre em mim Misericórdia Fonte de misericórdia Deus, homem potente Realiza um milagre em mim Fonte de misericórdia Fonte de misericórdia Sinto-me Sinto-me Completamente sem forças Pra conseguir Carregando as minhas cruzes Eu preciso de ti Preciso da força e do poder De tuas mãos E sanguentadas Sobre mim Reerga-me e cure-me agora Jesus, eu te peço por favor Misericórdia Estou desesperada Estou com muito medo Consola-me Coloque-me Tuas mãos ensanguentadas Misericórdia Fonte de misericórdia Deus, homem potente Realiza um milagre em mim Misericórdia Fonte de misericórdia Deus, homem potente Realiza um milagre em mim Misericórdia Fonte de misericórdia Deus, homem potente Realiza um milagre em mim Misericórdia, fonte de misericórdia Deus homem potente, realiza um milagre em mim